Bom, eu sou Vinícius Amorim, skates amador, tenho 20 anos de idade, ando de skate há 10 anos, e no dia 9 de janeiro a gente ia começar a turnê lá por Belo Horizonte pra gravar um vídeo primeira classe. Aí cheguei lá, a gente aqueceu um pouco, rendi alguns picos, foram dois dias bons, produtivos, consegui renda um certo material, só que no terceiro dia de turnê, que a gente foi procurar uns picos na faculdade FMG, e aí foi aí que a gente achou um coimão logo, o primeiro pico que a gente passou foi um coimão, e eu falei, ah, eu quero parar porque eu quero andar nesse pico, tinha gostado do coimão. Bom, aí comecei a andar, dei um Rock Slide, acertei de segunda, vi que o pico era um pouco difícil, ele era cavado, curto, e jogava bastante pro chão. Assim que eu voltei ao Rock Slide, eu já comecei a dar o Hurricane, achei um pouco difícil dar o Hurricane, porque como o cano era curto, jogava muito pro chão, era muito rápido, tinha que bater e puxar, e como jogava muito pro chão, acabei quebrando os dois shapes, na secessão, aí que foi aí que, depois de um tempo, já tava quase voltando, eu acabei caindo errado, assim que eu bati o olho pra ir pra cima do coimão, eu já vi que tava muito errado, ele tinha deixado o corpo pra trás, e o meu pé direito ele caiu virado no chão, e o pé esquerdo eu acabei pisando em cima do skate, fazendo com que fizesse uma alavanca com o meu pé pra frente, e meu corpo ficou pra trás, e eu acabei sentando em cima do meu tornozelo. Ai caralho, meu pé! Nossa, velho! Caralho! Aí tivemos que ir pro hospital nas pressas, eu rompi os dois ligamentos internos do pé direito, e acabei quebrando o osso também, e assim acabei voltando pra São Paulo, e no dia 15 de janeiro eu já operei já, eu tomei recuperando, fiz muita sessão de fisioterapia, e agora já to começando a voltar aos poucos, andar. Bom, pra essa parte de vídeo eu não consegui filmar tudo que eu queria, não foi uma parte de vídeo completa ainda, infelizmente por causa da lesão eu tive que ficar um pouco afastado aí das turminhas, do pessoal que tava gravando. Bom, aí foi esse material que a gente conseguiu filmar, foram 4 ou 5 meses de filmagem tensa, acredito que tanto eu quanto o pessoal deu o máximo de si aí, espero que vocês curtam o vídeo aí, posso aproveitar aí o máximo. Falou, galera!